O presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter preso um homem acusado de liderar uma organização criminosa que promovia golpes em leilões virtuais. Esse tipo de crime aumentou no país nos últimos dois anos. O empresário Rafael Marinato participou de um leilão virtual para comprar um carro, mas antes tomou diversos cuidados para garantir que o negócio seria seguro. Eu fiquei umas duas semanas, mais ou menos, ou mais, acompanhando os leilões e vendo, não cheguei a fazer nenhum lance. E aí, num determinado dia, que foi o dia em questão, eu resolvi que eu ia participar. A cada lance que eu dava, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha dado um lance, qual era o lote, qual era o veículo, qual o valor do lance que eu tinha dado. A medida em que esse lance era coberto por um outro participante do leilão, eu também recebi um e-mail. Então, assim, uma estrutura muito bem montada, muito bem feita. Apesar de checar a confiabilidade do site, após a transferência bancária, percebeu que caiu em um golpe. Os criminosos clonaram o site de leilão virtual que ele participou. E lá se foram mais de 20 mil reais para as mãos de criminosos. Basta fazer uma pesquisa simples na internet sobre golpes leilões virtuais para uma enxurrada de denúncias de pessoas que caíram no golpe aparecer na tela. De acordo com a Associação Brasileira de Leiloeiros Públicos Oficiais Judiciais, há mais de 800 páginas ilegais no país. A Asbra Legge chegou a publicar uma nota oficial para alertar internautas sobre a quantidade de sites falsos de leilões nos últimos dois anos. No documento, a associação fala que a quantidade de páginas fraudulentas é maior do que a existência de sites oficiais. A nota também informa que as polícias estadual, federal, ministério público, sindicatos e associações se empenham para identificar os criminosos. E apesar dos avanços com a prisão de alguns elementos, a mais eficiente defesa é a informação. Este advogado orienta o internauta que cair em um golpe a acionar imediatamente o banco sobre a transação bancária feita e, na sequência, fazer um boletim de ocorrência na delegacia. E, claro, sondar bastante os sites de leilões. Não podemos confiar em imagens, em textos, em mensagens de WhatsApp, em e-mails, porque os criminosos sabem como funciona o procedimento de um leilão realizado pela internet e acabam seguindo os mesmos passos. A justiça brasileira tem desenvolvido um conhecimento muito importante na defesa dos usuários da internet, nas investigações, para encontrar, para identificar os autores de crimes e, eventualmente, nas suas responsabilizações. Recentemente, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu manter preso um homem acusado de liderar uma organização criminosa que promovia golpes em leilões virtuais. De acordo com as investigações, a suposta organização criminosa utilizava sites fraudulentos de leilões para praticar os delitos. Segundo os autos, as vítimas arrematavam veículos nesses sites e, após realizarem o pagamento dos valores, elas perdiam o contato com o leiloeiro e não conseguiam efetivar o contrato de aquisição dos bens. Os investigados são suspeitos de crimes como estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa do acusado fez um pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva ao STJ. Entre os argumentos, no pedido de habeas corpus, que não teriam sido cumpridos os requisitos necessários para a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e também apontou a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ concluiu que não foram demonstradas ilegalidades que justifiquem, neste momento, a concessão da liberdade do acusado. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma sob a relatoria do ministro Nef Cordeiro.